CAPÍTULO 4 DA PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS A reencarnação Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram Esse o desejo deles Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro Ou então, que reencarna em novo corpo É assim que se deve entender? Evidentemente Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação Melhoramento progressivo da humanidade Sem isto, onde há justiça? É limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso Desde que se ache limpo de todas as impurezas Não tem mais necessidade das provas da vida corporal É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não Aquele que caminha depressa, há muitas provas, se poupa Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas Porquanto o progresso é quase infinito O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado Puro espírito Justiça da reencarnação Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação Pois incessantemente repetimos O bom pai deixa sempre aberto a seus filhos Uma porta para o arrependimento Não te diz a razão Que seria injusto privar para sempre Da felicidade eterna todos aqueles De quem não dependeu As que aqui passamos Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na terra Tornar a viver na terra Não se seria mais feliz Faz-se em outro Os mundos existentes no universo? Podem os espíritos Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim Quando em missão Com o objetivo de auxiliarem o progresso Caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência Por lhes proporcionar Por lhes proporcionar meio de se adiantarem Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degredar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários Mas não retrocedem Em caso de estacionamento A punição deles consiste em não avançarem Em recomeçarem No meio conveniente à sua natureza As existências mal empregadas Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas? Os seres que habitam cada mundo Hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não Dá-se em cada um o que ocorre na terra Uns espíritos são mais adiantados do que outros Passando deste planeta para outro Conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida A inteligência não se perde Pode porém acontecer que ele não disponha Dos mesmos meios para manifestá-la Dependendo isto da sua superioridade E das condições do corpo que tomar Os seres que habitam os diferentes mundos Têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos Porque o espírito precisa estar revestido de matéria Para atuar sobre a matéria Esse envoltório porém é mais ou menos material Conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos É isso o que assinala a diferença Entre os mundos que temos de percorrer Por quanto muitas moradas há na casa de nosso pai Sendo consequentemente de muitos graus essas moradas Alguns o sabem E desse fato tem consciência na terra Com outros, no entanto, o mesmo não se dá Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos Porque nem todos estão em estado de compreendê-las E semelhante revelação os perturbaria Indo de um mundo para outro O espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária Mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele E pode obtê-lo, se o merecer Por quanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos Depende do grau da elevação destes Se o espírito nada pedir Que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação O estado físico e moral dos seres vivos É perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso Todos começaram como o vosso Por um estado inferior E a própria terra sofrerá idêntica transformação Tornar-se-á um paraíso Quando os homens se houverem tornados bons Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais Só tenha por envoltório o perispírito? Ah, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro Não há linha divisória perfeitamente demarcada Semelhante demarcação não existe A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco E acaba por ser imperceptível Tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não É mais ou menos etérea Passando de um mundo a outro O espírito se reveste da matéria própria desse outro Operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago Os espíritos puros habitam mundos especiais? Ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Habitam certos mundos Mas não lhes ficam presos Como os homens à terra Podem melhor do que os outros Estar em toda parte Transmigrações progressivas Desde o início de sua formação Goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não Pois que para o espírito como para o homem Também há infância Em sua origem a vida do espírito é apenas instintiva Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos A inteligência só pouco a pouco se desenvolve Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal A inteligência então apenas desabrocha A alma se ensaia para a vida As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa Pois já são almas desenvolvidas Visto que já nutrem paixões Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento sim De perfeição porém não São um sinal de atividade e de consciência do eu Porquanto na alma primitiva A inteligência e a vida Se acham no estado de germem Pode alguém Por um proceder impecável na vida atual Transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento E tornar-se espírito puro Sem passar por outros graus intermédios? Não Pois o que o homem julga perfeito Longe está da perfeição Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena Mas isso não é a perfeição absoluta Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança Que por mais precoce que seja Tem de passar pela juventude Antes de chegar à idade da madureza E também com o enfermo Que para recobrar a saúde Tem que passar pela convalescença Demais Ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral Se somente se adiantou num sentido Importa se adiante no outro Para atingir o extremo superior da escala Contudo Quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual Tanto menos longas e penosas Lhe serão as provas que se seguirem Pode ao menos o homem na vida presente Preparar com segurança para si Uma existência futura menos prene de amarguras? Sem dúvida Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto Pode um homem, nas suas novas existências Descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim Como espírito, não É possível que em nova encarnação A alma de um homem de bem Anime o corpo de um acelerado? Não Visto que não pode degenerar A alma de um homem perverso Pode tornar-se a de um homem de bem? Sim Se se arrependeu Isso constitui então uma recompensa A possibilidade de se melhorarem noutra existência Não será de molde a fazer que certas pessoas Perseverem no mau caminho Dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada a crer E a ideia de um castigo eterno não o refriaria Mais do que qualquer outra Porque sua razão a repele E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo Se unicamente meios racionais Se tivessem empregado para guiar os homens Não haveria tantos céticos De fato Um espírito imperfeito Poderá durante a vida corporal Pensar como dizes Mas liberto que se veja da matéria Pensará de outro modo Pois logo verificará que fez cálculo errado E então Sentimento oposto a esse Trará ele para sua nova existência É assim que se efetua o progresso E essa a razão porque na terra Os homens são desigualmente adiantados Uns já dispõem de experiência que a outros falta Mas que adquirirão pouco a pouco Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso Ou retardar-se indefinidamente Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se A não ser por meio das tribulações Da existência corpórea Segue-se que a vida material Seja uma espécie de crisol Ou de depurador Por onde tem que passar todos os seres Do mundo espírita Para alcançarem a perfeição Sim É exatamente isso Eles se melhoram nessas provas Evitando o mal e praticando o bem Porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo Conforme os esforços que empreguem Somente após muitas encarnações Ou depurações sucessivas Atingem a finalidade para que tendem É o corpo que influi sobre o espírito Para que este se melhore Ou o espírito que influi sobre o corpo Teu espírito é tudo Teu corpo é simples veste que apodrece Estudo Sorte das crianças depois da morte Poderá ser tão adiantado Quanto de um adulto O espírito de uma criança Que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é Muito mais Por quanto pode dar-se Que muito mais Já tenha vivido E adquirido maior soma de experiência Sobretudo se progrediu Pode então o espírito de uma criança Ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente Não o vedes vós mesmos Tão amildadas vezes Na terra Não tendo podido Praticar o mal O espírito de uma criança Que morreu em tenra idade Pertence a alguma Das categorias superiores? Se não fez o mal Igualmente não fez o bem E Deus não o isenta Das provas que tem A de padecer Se for um espírito puro Não o é pelo fato De ter animado apenas uma criança Mas porque já progredira Até a pureza Por que tão frequentemente A vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança Pode representar para o espírito Que a animava O complemento de existência Precedentemente interrompida Antes do momento em que devera terminar E sua morte E sua morte também não raro Constitui provação ou expiação para os pais Que sucede ao espírito de uma criança Que morre pequenina? Recomeça outra existência Sexos nos espíritos Têm sexos os espíritos? Não como o entendês Pois que os sexos dependem da organização Há entre eles amor e simpatia Mas baseados na concordância dos sentimentos Em nova existência Pode o espírito que animou o corpo de um homem Animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo São os mesmos os espíritos Que animam os homens e as mulheres Quando errante Que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem Ou num de uma mulher? Isso pouco lhe importa O que o guia na escolha São as provas por que haja de passar Parentesco Filiação Transmitem os pais aos filhos Uma parcela de suas almas Ou se limitam a lhes dar a vida animal A que mais tarde Outra alma vem adicionar a vida moral Dão-lhes apenas a vida animal Pois que a alma é indivisível Um pai obtuso Pode ter filhos inteligentes E vice-versa Uma vez que temos tido muitas existências A nossa parentela vai além Da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira A sucessão das existências corporais Estabelece entre os espíritos Ligações que remontam As vossas existências anteriores Daí Muitas vezes A simpatia que vem a existir entre vós E certos espíritos Que vos parecem estranhos Há algumas pessoas A doutrina da reencarnação Se afigura destruidora dos laços de família Com o fazê-los anteriores A existência atual Ela os distende Não os destrói Fundando-se o parentesco Em afeições anteriores Menos precários são os laços Existentes entre os membros De uma mesma família Essa doutrina amplia os deveres Da fraternidade Porquanto no vosso vizinho Ou no vosso servo Pode achar-se um espírito A quem tenhais Estado presos Pelos laços da consanguinidade Ela, no entanto Diminui a importância Que alguns dão à genealogia Visto que qualquer pode ter tido Por pai Um espírito Que haja pertencido a outra raça Ou que haja vivido Em condição muito diversa É exato Mas essa importância Assenta no orgulho Os títulos A categoria social A riqueza Eis O que esses tais Veneram nos seus antepassados Um que coraria de contar Como ascendente Honrado sapateiro Orgulhar-se-ia de descender De um gentil homem devasso Digam, porém, o que disserem Ou façam o que fizerem Não impedirão a que as coisas Sejam como são Que não foi consultando-lhes A vaidade Que Deus formulou As leis da natureza Do fato de não haver filiação Entre os espíritos Dos descendentes De qualquer família Seguir-se-á Que o culto dos avoengos Seja ridículo? De modo nenhum Todo homem deve considerar-se Ditoso por pertencer A uma família Em que encarnaram Espíritos elevados Se bem os espíritos Não procedam Um dos outros Nem por isso Menos afeição Consagram Aos que lhes estão ligados Pelos elos da família Dado que muitas vezes Eles são atraídos Para tal ou qual família Pela simpatia Ou pelos laços Que anteriormente Se estabeleceram Mas ficais certos De que os vossos antepassados Não se honram Com um culto Que lhes tributais Por orgulho Em vós não se refletem Os méritos De que eles gozem Se não na medida Dos esforços Que empregais Por seguir os bons exemplos Que vos deram Somente nestas condições Lhes é grata E até mesmo útil A lembrança Que deles guardais Parecenças físicas E morais Frequentemente Os pais Transmitem aos filhos A parecença física Transmitirão também Alguma parecença moral? Não Que diferentes São as almas Ou espíritos De uns E outros O corpo Deriva do corpo Mas o espírito Não procede Do espírito Entre os descendentes Das raças Apenas a consanguinidade De onde se originam As parecenças morais Que costuma haver Entre pais e filhos? É que uns e outros São espíritos simpáticos Que reciprocamente Se atraíram Pela analogia Dos pendores Nenhuma influência Exercem os espíritos Dos pais Sobre o filho Depois do nascimento deste? Ao contrário Bem grande influência Exercem Conforme já dissemos Os espíritos Têm que contribuir Para o progresso Uns dos outros Pois bem Os espíritos Dos pais Têm por missão Desenvolver Os dos seus filhos Pela educação Constitui-lhes isso Uma tarefa Tornar-se-ão Culpados Se vierem a falir No seu desempenho Por que é que De pais bons E virtuosos Nascem filhos De natureza perversa? Por outra Por que é que As boas qualidades Dos pais Nem sempre atraem Por simpatia Um bom espírito Para lhes animar o filho? Não é raro Que um mau espírito Peça-lhe sejam dados Bons pais Na esperança De que seus conselhos O encaminhem Por melhor senda E muitas vezes Deus lhe concede O que deseja Pelos seus pensamentos E preces Podem os pais Atrair para o corpo Informação Do filho Um bom espírito De preferência A um inferior? Não Mas podem melhorar O espírito do filho Que lhes nasceu E está confiado Esse é o dever Os maus filhos São uma provação Para os pais Donde deriva A semelhança De caráter Que muitas vezes Existe entre dois irmãos Mormente Se gêmeos São espíritos simpáticos São espíritos simpáticos Que se aproximam Por analogia De sentimentos E se sentem felizes Por estar juntos Há dois espíritos Ou por outra Duas almas Nas crianças Cujos corpos Nascem ligados Tendo comuns Alguns órgãos? Sim Mas a semelhança Entre elas É tal Que faz-vos Pareçam em muitos casos Uma só Pois que nos gêmeos Os espíritos Encarnam por simpatia Donde provém A aversão Que às vezes Se nota entre eles Não é de regra Que sejam simpáticos Os espíritos Dos gêmeos Acontece também Que espíritos Maus entendam De lutar juntos No palco da vida O que se deve pensar Dessas histórias De crianças Que lutam No seio materno? Lendas Para significarem Quão inveterado Era o ódio Que reciprocamente Se votavam Figuram-no A se fazer sentir Antes do nascimento Delas Em geral Não levás Muito em conta As imagens poéticas Que é O que dá origem Ao caráter distintivo Que se nota Em cada povo Também os espíritos Se grupam Em famílias Formando-as Pela analogia De seus pendores Mais ou menos puros Conforme a elevação Que tenham Alcançado Pois bem Um povo É uma grande família Formada pela reunião De espíritos simpáticos Na tendência Que apresentam Os membros Dessas famílias Para se unirem É que está A origem Da semelhança Que existindo Entre os indivíduos Constitui o caráter Distintivo De cada povo Julgas que Espíritos Bons e humanitários Procurem Para nele encarnar Um povo Ele muda Pode também acontecer Que sua posição Social Venha a ser outra Se de senhor Passa a escravo Inteiramente Diversos Serão os seus gostos E dificilmente O reconhecerias Sendo o espírito Sempre o mesmo Nas diversas encarnações Podem existir Certas analogias Entre as suas manifestações Se bem que modificadas Se bem que modificadas Pelos hábitos Da posição Que ocupe Até que um aperfeiçoamento Notável Lhe haja mudado Completamente o caráter Por quanto De orgulhoso E mal Pode tornar-se Humilde e bondoso Se se arrependeu E do caráter físico De suas existências Pretéritas Conserva o espírito Traços Nas suas existências Posteriores? O novo corpo Que ele toma Nenhuma relação Tem com o que foi Anteriormente destruído Entretanto O espírito Se reflete no corpo Sem dúvida Que este É unicamente matéria Porém Nada obstante Se modela Pelas capacidades Do espírito Que lhe imprime Certo cunho Sobretudo ao rosto Pelo que é verdadeiro Dizer-se Que os olhos São o espelho Da alma Isto é Que o semblante Do indivíduo Lhe reflete De modo particular A alma Assim É que uma pessoa Excessivamente feia Quando nela Habita um espírito bom Criterioso Humanitário Tem qualquer coisa Que agrada Ao passo Que há rostos Belíssimos Que nenhuma impressão Te causam Que até chegam A inspirar-te Repulsão Poderias Supor Que somente Corpos Bem moldados Servem De envoltório Aos mais Perfeitos Espíritos Quando o certo É que Todos os dias Deparas Com homens De bem Sob um exterior Disforme Sem que haja Pronunciada Aparecência A semelhança Dos gostos E das inclinações Pode portanto Dar lugar Ao que se chama Um ar de família Ideias Inatas Encarnado Conserva O espírito Algum vestígio Das percepções Que teve E dos conhecimentos Que adquiriu Nas existências Anteriores Guarda Vaga Lembrança Que lhe dá O que se chama Ideias Inatas Não é então Quimérica A teoria Das ideias Inatas Não Os conhecimentos Adquiridos Em cada existência Não mais se perdem Liberto Da matéria O espírito Sempre os tem Presentes Durante a encarnação Esquece-os Em parte Momentaneamente Porém a intuição Que deles conserva Lhe auxilia O progresso Se não fosse assim Teria que recomeçar Constantemente Em cada nova existência O ponto de partida Para o espírito É o em que Na existência Precedente Ele ficou Grande conexão Deve então Haver entre duas Existências consecutivas? Nem sempre Tão grande Quanto talvez O suponhas Dado que Bem diferentes São muitas vezes As posições Do espírito Nas duas E que no intervalo De uma A outra Pode ele Ter progredido Qual a origem Das faculdades Extraordinárias Dos indivíduos Que sem estudo Prévio Parecem ter a intuição De certos conhecimentos Os das línguas Do cálculo E etc Lembrança do passado Progresso Anterior da alma Mas de que Ela não tem Consciência Donde queres Que venham Tais conhecimentos O corpo Muda O espírito Porém não muda Embora Troque de roupagem Pode o espírito Mudando de corpo Perder algumas Faculdades Intelectuais Deixar de ter Por exemplo O gosto Das artes Sim Desde que Consporcou A sua inteligência Ou a utilizou Mal Depois Uma faculdade Qualquer Pode permanecer Adormecida Durante uma existência Por querer O espírito Exercitar outra Que nenhuma Relação Tem com aquela Esta então Fica em estado Latente Para reaparecer Mais tarde Dever-se-ão Atribuir A uma lembrança Retrospectiva O sentimento Instintivo Que o homem Mesmo quando Selvagem Possui Da existência De Deus E o pressentimento Da vida futura É uma lembrança Verdadeira Conservando a intuição Do seu estado De espírito O espírito encarnado Tem instintivamente Consciência Do mundo Invisível Mas os preconceitos Seguidas vezes Falseiam Essa ideia E a ignorância Lhe mistura A superstição Lhe mistura Dever-se-não Em O espírito O espírito Que o sinto